Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V, o assassino de aluguel. E galera, no vídeo passado eu tinha comentado com vocês que não estava dando para trabalhar em Los Santos, galera. A FBI, todos os alvos da FBI estavam na nossa cola, estava querendo pegar mesmo, até que conseguiu, eu consegui ser morto pela FBI no vídeo passado, então eu resolvi vir aqui para a Sun Shores e trabalhar com outra agência. A gente vai dar um tempo aí no Brain, esperar as coisas esfriarem lá em Los Santos e vamos trabalhar com outra agência hoje, fechou? E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que é a vida demais e também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. Estamos aqui com esse Cadillac Scalade, galera. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? É essa SUV gigante, galera. Ela parece até um Hummer, né? Tem um Hummer ali, ó. Olha isso aqui, mano. Ela não é um dos modelos mais novos, mas é uma Scalade. Olha o tamanho. Que carro, hein? Preto fosco. Uma pintura diferenciada hoje, né? Apesar que é preto, né, galera? Mas é um preto fosco e roda preta brilhante. Ó, a roda da Lamborghini. Cara, está a configuração muito bonita. Olha o interior. Vou mostrar o interior para vocês. Deixa eu abrir a porta aqui. Olha os detalhes do interior desse carro. Mano, incrível, né, galera? Muito bonito mesmo. Então, bora entrar aqui e vamos começar a procurar alvos aqui em St. Shores. Alvos aqui em St. Shores a gente costuma pegar bastante gangue dos lostes e traficantes foragidos, tá? Então, vambora. Beleza, galera. Vamos solicitar aqui o nosso primeiro alvo. Aqui vai ser no Contractor. Ok. Já mandou um quilômetro de distância e são cinco alvos, tá, galera? Não parece ser de gangster, né? Cinco alvos fortemente armados. Vamos lá. Um quilômetro de distância. Está bem pertinho. Vamos sair daqui do hotel, né, que a gente está ficando por enquanto. Eu não sei se eu vou ficar muito tempo aqui em St. Shores, tá? Talvez a gente fique aqui uns dois, três dias, talvez. A gente tenta eliminar alguns alvos aqui em St. Shores. Depois a gente pode ir também lá pra Paletom Bay. Beleza? Estamos chegando aqui em posto de gasolina. Vamos ver a movimentação aqui desse posto. Na verdade, eu estou achando que é no fundo, né? Tem um carro parado aqui. Tem esse cara aqui também. Então, vamos meio que fingir que eu vou abastecer. Beleza? Enchi o tanque. Vamos dar uma olhada aqui no fundo, porque os nossos alvos estão aqui, né? Tem essa garagem. Essa garagem dá pra gente esconder carro. Vamos ver se eu consigo achar os alvos. Ó, galera. Os caras que a gente tem que eliminar estão bem aqui, ó. São traficantes. Tem até cachorro, mano. Vou ver se tem alguma árvore aqui que dá pra gente se esconder. Aí a gente tem que eliminar de sniper, tá? Eu troquei a roupa do Trevor, né? Pra ele ficar uniformizado. Que a gente já fica mais camuflado aqui todo de preto. Vou pegar uma sniper aqui super potente. Beleza. Aqui a gente já tem a visão, né? No caso, é só agir um pouco mais rápido aqui. Meu Deus, eu tô muito ruim de mira, mano. Caraca, velho. Minha mira hoje tá podre. Tá podre, galera. Tá podre. Ah, cachorro, filha da mãe. Coitado do cachorro. Rapaziada, eu tô lascado aqui agora, mano. Eu tô muito ruim de mira, velho. Tive que usar a fúria do Trevor, porque senão ia dar ruim. Nossa, mano. Tá vindo uma rapaziada aqui. São os caipiras. A gente caça confusão com eles. Mano, engraçado que nem tá dando polícia, né? Beleza. Bom trabalho. Vamos sair daqui. Nossa, a polícia tá meio lesada. Vambora, mano. Se a polícia não veio, eu não vou querer que a polícia venha. Deixa eu sair daqui. Nossa, minha vida já tá podre. Eu vou ter que passar em algum local pra gente poder pegar alguma... Algum kit médico, né? Pra gente restaurar a nossa saúde. Tomei muito tiro. Cara, me deu agonia, galera. Eu não tava conseguindo mirar direito, mano. Caraca. Nossa, sei lá. Acho que o meu mouse não tá muito bom, não. Eu tava mirando no mouse, mano. E olha que era no mouse. Acho que a sensibilidade dele mudou. Tá estranha. Que agonia, galera. E eu errando os tiros, mano. Era só ir blau, blau, blau na cabeça. E eu fiquei errando. Todos os disparos eu fiquei errando. Agora deu muita agonia. Você tá louco. Vamos devagarzinho aqui, esperar a poeira baixar. Não deu polícia, né? Ah, então tá de boa. Deixa eu esconder aqui de baixo. Vamos ligar pro contractor aqui pra ele já mandar novos alvos, galera. Aqui, ó. Contractor. Beleza. Eu vou dar uma mexida aqui. É só dar um cliquezinho aqui no meu mouse. Pra mudar a sensibilidade dele. Eu acho que a sensibilidade mudou e eu não mexi de novo. Mas vamos lá. São dois alvos, tá? Estão armados e parece que estão em algum carro ou em alguma moto, né? Que eles estão se locomovendo. Vambora atrás, então, galera. Let's go. Tá bem aqui perto, ó. Bem aqui na esquina. E esse carro não é um carro tão rápido. Porque esse carro... Ele é muito pesado, né? É uma... Escalade, né, mano? Esse carro é extremamente pesado. Não, galera. Eu achei que era até moto, mas não é moto. Tá naquele fusca laranja ali, ó. Aquele fusca de off-road. É um carro bem comum aqui na região de St. Shores. Tô pensando aqui como que a gente vai conseguir eliminar esses caras. Mano, eu tô pensando em dar um rajadão mesmo de tiro aqui neles. O problema é que tá com muito movimento, né? Eu acho que vai dar polícia. Vamos seguir ele um pouquinho aqui. O problema é que tá com muito movimentado a cidadezinha de St. Shores. Se eu sacar a arma aqui e tentar fuzilar os dois alvos, vai dar polícia, véi. E o que eu queria era pegar a vida, né? Minha vida tá horrível. Minha vida tá na metade só. E esse cara com esse carrinho de golfe, mano? Parece que tá seguindo, não tá? Esse carrinho de golfe pra mim tá suspeito, tá? Ultrapassei ali. Tem outra Hilux lá atrás perseguindo a gente. Agora é a nossa chance, mano. Foi boa, foi boa, foi boa. Matei um cara ali, mas são dois que a gente tem que eliminar. Ok. Deu boa, deu boa, deu boa. Deu boa, galera. Na hora da ultrapassagem, a gente sacou a arma. E já executou os dois alvos. Beleza, eu preciso de vida. Vamos no hospital de St. Shores ali no fundo. Pra ver se eu consigo pegar algum kit médico lá. Deu polícia? Ah, deu só uma estrela. Vamos ficar de olho. Se a polícia aparecer no radar, a gente tenta sair fora da rota dela. Bora pra St. Shores. E lembrando, galera, bora deixar o like, hein? Enquanto com a ajuda de vocês, aí na nossa série de GTA V, assassino de aluguel. Que ela sai aí nos dias de terça e quinta, tá? Ontem, não consegui postar nenhum vídeo, mano. Caiu uma tempestade aqui na minha cidade. Que a energia foi embora quatro horas da tarde. E depois voltou, acho que só uma hora da manhã, tá? Então, por isso que eu não consegui postar nenhum vídeo ontem. Eu passando direto do hospital. Tô falando assim, mano, eu tô indo automático aqui. A minha mente me guiou pra casa do Trevor. Mas, meu subconsciente, né? Vamos dizer assim. Ai, 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 ó a viatura ali. Mano, vou ter que parar aqui no hospital. Nossa, tem uma delegacia aqui no hospital, velho. E eu achei que eu já tinha fugido. Aí, ó, sai fora já. Vou pegar até colete e eu acho que tem uma vida. Que fica bem aqui na frente. Já pode ligando, mano, pro contrato. Já mandou duas gangues making down. Caraca, mano, a gente tem... Olha o tanto de gente que a gente vai ter que eliminar agora. São 16, velho. Galera, o próximo alvo promete, hein? Promete, promete muito. A gente vai eliminar 16 alvos em uma única tacada. São um quilômetro, onde que é? Ah, nossa, eu sei onde que é isso. É o negócio daquele cemitério de aviões que tem aqui em St. Shores. Bem na entrada de St. Shores. Ah, um lugarzinho interessante pra gente tentar eliminar os caras, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar chegar próximo a esse cemitério de aviões aí. Sem chamar atenção. Nossa! Ai, foi... Desculpe-me. Quis nem saber, galera. Sapequei o cara. Ó, estamos chegando aqui no cemitério de aviões. Eu acho que com uma arma com silenciador, será que a gente consegue eliminando aos poucos? Nossa, na entrada parece que já tem um cara aqui. Rapaziada, vou invocar pelo fundo, tá? É lá dentro, mano. Se eu não me engano, eu tenho uma entrada que é pelo fundo do porta-aviões. Vou tentar invocar o carro ali. Ah, eu vou deixar o carro parado aqui, ó, porque aqui vai ser o nosso local de fuga. Eu tenho uma arma aqui que ela tem silenciador, que é essa pistola, tá vendo? Vamos em primeira pessoa. Esconde a arma, né? De preferência. Entramos aqui dentro do cemitério de aviões. E eu já tô avistando uns caras ali. Parece ser da gangue dos caipiras e a gangue dos lostes. Parece que tá tendo alguma reunião ali, algo do tipo. Sniper seria o mais interessante, né? Só que na hora que eu matar um, vai vir um monte pra cima da gente. A única vantagem que eu tenho, conseguir com o leite a prova de balas. E agora, eu tenho a fúria, né? A gente pode usar a fúria do trevo. Aí eu acho que a gente consegue eliminar todo mundo usando essas duas vantagens. O que se eu subir aqui em cima desse prédiozinho, hein? Não dá. Ai, caraca. Não dá, galera. Subir em cima do prédio seria interessante, né? Mas o problema é achar o prédio, né? Que dê pra subir. Oh, acho que esse aqui dá pra subir. A gente usa o ar-condicionado, ó. Peraí, peraí. Pula com calma. Agora tem que usar a cabeça. Isso. Isso. Ah, o problema é que eu vou ficar muito visível. Os caras não me viram aqui. Nossa, agora... Agora... Agora vai dar certo. Tem alguma arma com silenciador, mano? Vou colocar silenciador nessas armas, galera. Sniper. Uh! Tem uma sniper com silenciador. Tinha que ter usado, era essa, mano. Relaxa. Agora vai vir a tropa toda. Agora pode fazer barulho. Não, foi um bombardeio, mano. Mais um. Galera, a polícia vai colar aqui. A gente já tem a nossa rota de fuga, que vai ser aqui pelo fundo. Ah, o lança-granada agora... Brilhamos com o lança-granada. Eu preciso colocar silenciador nas minhas armas. Eu tô chamando muita atenção. Que isso, Trevo? Você tomou uma cachaça antes de trabalhar hoje? Tô pulando no vácuo, mano. Pulando antes do time. Bora, 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 bora. Galera, meteu o pé daqui. Nossa, a rota de fuga já tá feita. Se eu não me engano, tem uma casa aqui, ó. Exatamente essa casa. Esse é o nosso esconderijo aqui. Três estrelas. Duas estrelas. A polícia já tem informações sobre o meu perfil, né? Que é um cara de roupa preta. E também já tem informações sobre o nosso carro. Então a gente tem que ter um pouco mais de cautela aqui. E a gente tem que ficar escondidinho mesmo. Só esperar, galera. Eu acredito que a polícia não vem aqui no fundo, tá? Ou vem, eu acho que vem. Fuga concluída com sucesso. O carro tá um pouco destruído, né, velho? Mas dá pra trabalhar ainda. Bora. Alvo difícil, mano. 16 alvos ao mesmo tempo. Tá louco. Ligando aqui pro Contractor. Ok. São 10 alvos. Gangue dos Losts. E estão tendo algum tipo de reunião. Ou algum tipo de encontro. A gangue dos Losts, eles têm, né, bastante encontros aqui no interior. Nessa região aqui de St. George. Vamos lá. Parece que é na frente do aeroporto do Travel. No chegar lá, mano. Já jogando bomba nos caras. Olha o sol, mano. O sol rachando. Olha a lua que tá aqui. Deserto de Saara. Estamos chegando no próximo. Ui. Esse carro também é facinho de perder o controle dele. Desliga os faróis porque, mano, esse carro meu aqui tá todo quebrado. Nossa. Lança a granada. Mano, vamos entrar ali no hangar que dá pra pegar esses caras aqui bonito, tá? Ou planta uma bomba adesiva ou algo do tipo. E explode todo mundo. Tá todo mundo ali na bomba de combustível. A gente já tem uma estratégia aqui pra poder eliminar todos esses alvos de uma única vez. Olha esse carrinho escondido aqui. Esse carrinho aqui pra mim é suspeito. Nossa, mano. Não é por nada não, rapaziada. A gente tá com a faca e o queijo na mão, tá? Nossa, foi quase todo mundo. Foi quase todo mundo. Faltam mais dois ainda. Olha a destruição, velho. Escopetona, escopetona, escopetona. Caraca, mano. Bora, 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 bora. Deu boa, deu boa. Eram dez alvos. A gente conseguiu eliminar oito numa única tacada, explodindo tudo. Será que dá tempo de pegar o helicóptero e meter o pé daqui? Ih, polícia não pega a gente não, mano. Ó, tem como a gente pegar avião se a gente quiser. Galera, a fuga vai ser de helicóptero, tá? Eu acho que eu vou pra Grape Seed, pro aeroporto. Rápido, 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 rápido. A polícia tá colando já, mano. Precisamos levantar a voo. A Scalade tá ali. Eu ia tacar fogo na Scalade, mas acho que não tem necessidade, não. Ih, já foi, já foi, já foi, polícia. Vamos pro aeroporto, galera. Do Trevor, né? Ele tem um aeroporto ali, um mini, né? Aeroporto em Grape Seed. Vamos pra lá. Fuga boa, fuga boa, gostei. Já era, a polícia não pega a gente mais, não. Chegando aqui em Grape Seed. Nossa, vai pousar passando um avião ali, mano. Aqui nesse aeroporto costumam pousar um aviãozinho, né? Ele é tipo amarelo. Eu acho que ele é da agricultura aqui da região de Grape Seed. Lugazinho perfeito, mano. Eita, poxa, a polícia aqui, a polícia aqui. Nossa, mano. Sobe, sobe, sobe o helicóptero, sobe o helicóptero. Galera, a polícia já tava chegando no aeroporto, mano. Que isso? Conseguimos fugir, beleza. Ô, louco. Na hora que eu tava aterrissando do nada, já tinha três viaturas chegando aqui no aeroporto. Vamos fazer o pouso aqui. Tá ótimo. Beleza. Pouso aqui, né? Concluído. Com sucesso. E é isso, galera. Trabalhamos hoje aqui nessa... Não é uma nova agência, porque eu já trabalhei pra esse contractor. Mas ele manda uns alvos mais cabulosos aí, né? São muitos alvos que eles mandam. Ele manda bastante a gangue inteira, tá ligado? Então a gente tem que ficar ligado na quantidade de munição e aproveitar, né? Explodir tudo, porque aí a gente já consegue eliminar todos os alvos de uma vez só usando o lança-granada, igual a gente fez hoje. Mas é isso, gente. Vou finalizando. Vou ficar aqui nesse aeroporto do Trevor escondido. Esperar a poeira baixar lá em Sun Shores, né? Porque a gente fez uma baguncinha em Sun Shores. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, pode deixar nos comentários. Helicóptero, fechou? Então é isso, rapaziada. Finalizando aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. E é isso. Falou e fui!